Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui me maquiando, que depois eu vou dar uma saídinha e tava aqui pensando algumas coisas que eu queria conversar com vocês. Não reparem a bagunça, é que eu tô me maquiando, mas enquanto eu vou me maquiando, eu vou ir conversando aqui, tá? Hoje era meu dia de folga, mas eu queria conversar algumas coisas com vocês. Me contem uma coisa, como é que vocês estão se sentindo, tá? Com o projeto Mulheres Vão com as Águias. Gente, eu sonhei essa noite, um sonho muito bom, referente a esse projeto, eu levantei, acordei toda animada, apesar de muito cansada. O meu olho, inclusive, esse aqui tá com alergia de tão cansada que eu tô. Mas eu quero fazer essa live aqui pra dizer pra vocês o seguinte, se você ainda não comprou, tá? Mulheres Vão com as Águias, compra. Lá tem os números da Mega pra você jogar toda semana, tem umas seis sequências, se eu não me engano, tá? De números pra você jogar. E outra coisa, gente, a gente tem uma carta lá que vocês vão imprimir e hoje eu quero que a gente faça algo muito legal. Eu quero todas vocês vestidas de preto e amarelo, ou preto e amarelo, tá? Eu tenho um evento, eu vou com uma outra cor, mas eu quero que vocês, eu vou dar uma tarefa pra você. Você que comprou o Mulheres Vão com as Águias, tá? Eu quero que você se vista hoje, coloque uma frase de lá de dentro do e-book que tu vai escolher, tá? E tu me marca. E a foto que eu mais gostar, eu vou postar no meu feed. Então, assim, clica, está aqui no Instory, Mulheres Vão com as Águias, e eu profetizo na tua vida hoje, através desse e-book, uma bênção chegando pra você financeira. Eu profetizo. Vamos fazer uma prova com o espiritual. Clica no link e me conta o que aconteceu depois que você clicou, ou com os dias passando, o que que você vai conseguir. E outra coisa, então, você vai clicar, você vai comprar, você vai ler o e-book hoje, uma parte, se tu tiver tempo, né? Aí eu gosto de passar as coisas com a mão, gente. Se tu tiver tempo, tu vai ler. E outra coisa, tu vai tirar uma foto maravilhosa, e aí tu vai lá dentro do e-book, vai escolher a frase. E outra coisa, tá, gente? Não, se você comprou, não fica passando pra todo mundo, gente. Você comprou. Eu sei que isso soa um pouco de egoísmo, mas não, gente. Eu quero que você que comprou, lembra que eu falei pra vocês que tanto essa carta que tem lá, que é uma carta milagrosa da prosperidade, quando você for orar por alguém através da tua carta, tu tem que pedir permissão pra carta, como eu escrevi lá, tá? Então, assim, ó, gente, mulherada, tá? Você que não comprou ainda mulheres, voam com as águias, clica lá que eu profetizo na tua vida hoje uma bênção maravilhosa, uma prosperidade chegando, eu profetizo um milhão de reais na tua conta bancária. E, ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Pensa numa boca de profeta que eu tenho. Por isso que eu também me policio muito, sabe, gente? Antes de falar alguma coisa pra alguém, porque pensa numa pessoa que fala as coisas e acontecem. Então, assim, ó, usa isso a teu favor, tá? Usa isso a teu favor. Hoje é meu dia de folga. Não é só pra mulheres, tá? Eu falo mulheres, voo com as águias, mas não é só pra mulheres. É pra homens também, tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos que... Só deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Vocês fiquem bem tranquilos que é pra homem também. Homem que quer ser milionário, bilionário. Você que quer... Ah, e outra coisa, que tem uma coisa muito legal lá dentro. Eu estipulei seis metas, tá? Você tem... Olha que legal isso aqui! Você tem mesmo... Já consegui juntar uma grana em duas semanas que eu tinha conseguido. Uhul! Bora! Mais uma águia maravilhosa, poderosa. Uma águia milionária, né? Porque nós somos dessas esforçadas. Poderosa. Demais. E assim, ó... Bora lá, tá? É porque eu tenho certeza que a tua história vai mudar num tanto. Num tanto que tu vai pensar... Será que é verdade isso, gente? E, ó, a carta... Deixa eu explicar pra vocês, tá? Tu vai imprimir a carta. Em plastificar. E ela tem que durar muitos anos pra você. Tu não pode emprestar essa carta pra ninguém. E tu pode pedir o que você quiser. Eu tô fazendo essa live pra ir conversando com vocês, tá? Vou aproveitar uns minutinhos que eu tenho. Gente, eu não sei me maquiar direito. Mas, como a minha cara tá muito feia... Mas tá muito feia mesmo. Uma seia de canseira, sabe? Um cansaço. Eu vou passar uma maquiagenzinha pra dar uma disfarçada, né? Senão, pelo amor de Deus, eu vou assustar a pessoa. Então, a tarefa de vocês é essa... De hoje é essa. Se vestir de preto ou amarelinho, tá? Se você não tem essas roupas, não tem problema. Comprar o e-book. Escolher uma frase dentro do e-book. E me mandar... E me marcar no history, tá? Eu vou ir repostando. E a mais criativa, a foto mais criativa... Eu vou postar no meu feed de tarde. Então, bora ser uma águia milionária? Tenho certeza que a tua vida vai prosperar. E muito. Passando aqui somente pra desejar pra vocês um ótimo final de semana. Minhas águias, minhas deusas. E para os homens também, né? Que com certeza não querem andar com urubus. Urubus são pessoas que nos sugam e não permitem que a gente evolua. E você não é assim, tá bom? Beijão, ótimo final de semana.